Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marquinha Santos. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller e aproveita que você tá aqui com a gente pra pegar aquele sub-brinquedo favorito porque tá começando mais um... Brinque Mais TV! Brinque Mais, um mundo de imaginação! Então vocês querem virar soldados, crianças? Sim! Brinque Mais, será que vocês têm aquilo que é preciso? Eu tenho! Eu também! Então vamos começar com um desafio simples. Será que vocês conseguem lembrar a ordem dos comandos e fazê-los repetidamente? Sim! É! Ok, então vamos começar! Sim! Vamos lá! Um passo para a direita. Posição inicial Um passo para a direita e um pulo Voltamos para a posição inicial Um passo para a direita, um pulo e um giro Muito bem! Um passo para a direita, um pulo, um giro e um passo para a frente Ok! Posição inicial Novamente Um passo para a direita, um pulo, um giro, um passo para a frente e dois passos para a esquerda Um passo para a direita, um pulo e um pulo Concentre-se! Um passo para a direita, um pulo, um giro, um passo para a frente, dois passos para a esquerda e dois passos para trás Ok, pessoal! Um passo para a direita, um pulo, um giro, um passo para a frente, dois passos para a esquerda, dois passos para trás e três pulinhos Vocês parecem muito bons soldados! Vamos lá, pessoal! Um passo para a direita, um pulo, um giro, um passo para a frente, dois passos para a esquerda, dois passos para trás e três pulinhos e umas cem flexões Ah, não! Isso é brincadeira! Depois dos pulinhos é só girar e dar um high five! Acredito que conseguimos! Parabéns, crianças! O exército de vocês acaba de ficar maior! Abram a caixa azul e encontrem o material do batalhão! Ah! Que legal! Mari, agora com esse exército a gente vai conseguir defender o reino da Brick mais! Mas ainda não acabou! O exército de vocês pode ficar ainda maior! Mas antes, vocês precisam vencer o nosso último desafio! O campo minado! E agora vamos para a grande final! A missão que dará toda a artilharia do batalhão armado para um de vocês Campo minado Ai, agora é nossa hora! Ai, vamos! Quer começar? Quero! Beleza, vai lá! Eu vou meter aqui! Ela está salva! Eu vou nesse daqui! Ele está salvo! Eu vou nesse daqui! Nesse daqui! E todos estão salvos até agora! Eu vou nesse daqui! Vai Mari, vai Mari, vai Mari! E o jogo vai ficando mais difícil! Eu vou... Eu vou nesse daqui! Restam menos opções! Não sei! Parece que o nervosismo está no ar! Qual será que a Mari vai escolher? Não! Não! Eu achei que o X era alto e não que era fita! Parabéns ao vencedor! Mas ambos chegaram muito longe! E merecem toda a artilharia do batalhão armado! Uaaaaaah! O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Tem mais coisa! Olha essa torre! O que é isso? Olha esse barquinho! Olha isso! Olha aqui! Olha que legal, olha que legal! Tô pra guardar um barquinho aqui dentro! É verdade! É isso aí, Mari! Conseguimos o nosso batalhão armado! Sim, foi demais! E se você é em casa, você está dando conta de gente, já deixa o like e se inscreve aí no canal! É isso aí! E se você quer saber o que eu vou acontecer semana que vem, faz tudo o que o Mari falou! Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo com todos os seus amigos! Um beijo e... Até mais! Crinque mais! Um mundo de imaginação!